Gente, o Vini sumiu. Vini! Ó, Vini! Eu acho que eu vou entrar no mar, rapaziada. Eu vou deixar as coisas aqui no chão e vou entrar lá. Eu vou ter que entrar, vou ter que entrar, vou ter que atraser. Fala, rapaziada. Eu sou o Breno Mariani. Bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, é o seguinte. Estou aqui hoje, né, no meio dessa madrugada. E resolvi gravar um vídeo pra vocês. Porque, mano, eu não consigo dormir. Eu simplesmente não consigo dormir. Eu realmente não sei porquê. Eu tô sem sono. Não sei se é porque eu tô meio energético. Mas eu realmente tô sem sono essa madrugada. Natália também tava sem sono. Aproveitou pra pegar pra editar uns vídeos ali e tudo mais. No meio dessa madrugada aqui pra vocês. Deixa eu ver onde o Vini tá. Vini, você tá acordado? Tô, mano. Tô mexendo no celular. Mano, você tava deitado pra tentar dormir. Não tá conseguindo também. Não é pra falar. Não, mano. Eu acho que, sei lá, nosso dia foi muito agitado. Foi muito agitado. Na moral. Tipo assim, ó. Agora. Que horas são aí? 12h47. 12h47 da manhã. Eu vou desafiar você a fazer uma coisa. Esse horário, mano. Aí na praia é comigo. Agora. Calma aí. Deixa eu até acender essa luz aqui. Porque você tá no escuro aqui. Entendeu? Pra te acordar de novo. Vou te desafiar. É 12h47 da manhã. 12h47 da manhã. Vou te desafiar aí na praia comigo agora. O que você acha? Olha esses caras. Vamos ver primeiro como é que ela tá. Vem cá. Vem. Vem. Fica tranquilo. Eu vou com você. Vem cá. Ô, mano. Você já me desafiou hoje lá no seu Instagram. É verdade. Pra quem não viu, gente. Lá no meu Instagram eu desafiei ele nos stories a ir até o mar. Tipo assim, tava muito frio, tá ligado? E ele foi. Entrou no mar, tá ligado? Foi bizarro. Quem quiser ver esse desafio aí, entra lá no meu Instagram. Que é arroba Brenner. Tá? Escreve arroba Brenner e vocês vão ver. Mas enfim, ó. Essa é a praia agora. Mais ou menos duas e poucas da manhã. Vocês podem ver que tem até umas luzes ali, ó. Que são basicamente navios, tá vendo? Olha isso, mano. Olha que da hora aquele navio de lá. Mas e aí, Gini? Que que cê acha? Zorro na praia? Essa zora, mano. É rua vazia. Tem ninguém na praia. Deve tá um frio. Mano, com certeza vai tá frio. Com certeza. Mas, mano, pelo menos tá mais clara, né? Porque tem alguns holofotes que ficam sendo lançados na praia. Então, mano, vamos passear um pouquinho na praia três anos de manhã. Que que cê acha? Quem que faz isso em sua consciência? Mano, eu acho que tem animaizinhos que só saem à noite. Sabia? Tá, mas cê vai comigo? Eu vou com você. Vamos lá. Aperta minha mão. Então tá. Eu vou com você. Fechou? Fechou. Então volta. Mano, do nada resolvemos ir pra praia de madrugada, mano. Quero nem saber. Vambora pra praia. Vou pegar uma blusa. Vai pegar o quê? Vou pegar uma blusa de frio. Deve tá frio demais embaixo, três horas da manhã. Verdade, verdade. Pega então a blusa de frio. Amor. Oi. Seguinte, eu e o Vini estamos indo na praia agora. Cês tão doidos. Agora. Do Brenner, meu Deus. Coisa do Brenner aí. Ah, a gente vai ver como é que é a praia. Qualquer coisa, cê fica de olho na gente. Daqui de cima, cê consegue ver a gente lá embaixo. Consigo. Então qualquer coisa, cê olha a gente lá. Tem que ser doido. Tem que ser, mano. E sozinho eu veria, não. Só tô indo que cê tá aí comigo. Meu Deus do céu. Já que vamos juntos, fica aí de olho, viu, meu bem? Vou ficar. Então vamo lá. Vambora então, mano. Que eu quero só ouvir como que é a praia de madrugada. Eu não lembro se eu já fui alguma vez na minha vida, mas eu nunca fui. Vai ser a primeira vez sua? Primeira vez. Então vambora. Rapaziada, chegamos aqui na praia e cês não tem noção do frio que tá fazendo, mano. Cês não tem noção. Eu vou ficar mais assim porque tem uma luz que vem de frente pra mim, tá? Então fica mais fácil de vocês me verem quando eu fizer assim. Eu e Vini. Tô acreditando, mano. Vini tá de blusa de frio aqui, inclusive. 2h54. Quase 3. Quase 3 horas da manhã, mano. Tamo aqui na praia agora. Tem até que ficar de olho porque é essa hora da madrugada. Cê tá ligado que... É, tem ninguém. É só nós. É só nós e o mar. É só nós e o mar, exatamente. Inclusive, olha o mar. Como que está, mano. É, tá forte, mas não tá também do jeito que tava naquele dia que tava chovendo muito. É, verdade. Aquele dia tava pior. Tá frio, mas não tá aquele ventania cabulosa que não tava aquele dia. Exatamente. Tá muito mais tranquilo, mar. Então, tipo assim... Agora, eu queria ver se eu acho aqueles bichinhos. Tipo assim, eu sei que essa hora da noite, assim, na praia, tem muita vida que sai durante a noite. Entendeu? Ficam ativos durante a noite. Então, por exemplo, sei lá, Siri, esses bichos que querendo ou não ir em Minas Gerais a gente não vê, né? A gente mora em Minas Gerais, a gente não vê. Mas aqui a gente vai ver. E eu gosto de ver esses bichos, entendeu? Eu acho que vai ter, mano. Será que vai ter? Eu acho que vai ter. Só porque olha aqui, ó. Se você for ver esses buraquinhos assim, mano, ó. Tá vendo? Tá muito certinho, mano. Deve ser bicho. É, deve ser bicho. Deve ser bicho que esse bichinho pequenininho, tá ligado? Agora, ô, Vini, na moral, esse marzão gostoso aí... Não, 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 não. Você não tem coragem, não? Não, 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 não. Era o desafio, a princípio, era vinho. Não, tudo bem. Você cumpriu. Na teoria, já tá cumprido. Tá cumprido. Você já ganhou. Inclusive, gente, essas luzinhas que vocês estão vendo, não é cidade, não, tá? É tudo navio. Então, pra lá agora, é alto mar, tá? Isso tudo, essas luzinhas todas que vocês estão vendo aí, são todas de navio. Olha. Eita, faltou um pouquinho. É o mar tá te chamando, Vini. O mar tá te chamando pra você entrar. Deixa eu te falar, ó, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu te faço piques. Eu entro agora. Piquesão de 500 reais se você entrar no mar a essa hora da noite, de madrugada. Ô, mano, já me era só a verificação. Não, tudo bem. Você pode não querer falar assim, não, tudo bem, 500 reais não faz diferença na minha vida. Ou então você fala assim, ó, 500 reais é muita coisa. Eu quero ganhar esse dinheiro e vou entrar e vou ficar de boa. O que você acha? Nossa, mano, que tentação nesse frio acessório. Sim, 500 conto, Vini, 500 conto. Ó, se você tivesse somente bem desafiado, eu não iria entrar, não. Você vai falar, é, duvido você entrar no mar, não. O desafio era vir na praia, já tá comprido. Só que esse esquinhentão aí balançou, né? Balançou. Mas, ó, depende. É que tipo de entrada que é? Ó, o desafio é o seguinte. Você tem que entrar de corpo inteiro na água. Tudo, tudo na água. Tem que molhar tudo. Tipo assim, tem que sair até com o cabelo molhado. Se não, não contou. O que você acha? Mano, ó pra você ver. Eu não sei se vocês estão percebendo, a câmera tá meio tremendo. É porque eu tô tremendo de frio. Tá muito frio. Eu tô de blusa e tô com frio. Tá muito frio. Mano, você de blusa, se você entrar nesse mar, mesmo estando nesse frio, mano, juro. Eu não vou duvidar de mais nada. Mais nada, juro. Não, já não era pra ter duvidado com o desafio que você me fez no Instagram, né? É verdade, é verdade. Não, mas ainda tinha luz naquela hora que você entrou. Ó. Agora não tem luz mais. Eu não queria não, pra te ser bem sincero. Mas eu acho que por 500 reais vale a pena. Vai entrar? Ah, 500 ou no Pix. Topou? 500 ou no Pix? 500 reais no Pix. Eu te faço um Pix, a gente subindo lá, eu te faço. Eu vou até gravar um vídeo então também. Vai gravar também? Mano, faz o seguinte. Se você conseguir entrar ali gravando, eu vou querer entrar no seu vídeo pra ver você entrar lá. Fechou? Então fechou. O Vini aceitou o desafio, mano. Vamos ver então se ele vai ter coragem de entrar no mar às 3 horas da manhã. Eu posso dizer que é 3 horas da manhã porque tá quase, né? Já pode, olha aqui, ó. Olha lá. Ó, vou poder falar em um minuto. Pera aí. Tá bom de virar 59. Então a galera vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar um pouquinho, né? É. Vamos esperar até 3 pra dizer que foi 3? Boa. Vamos esperar que eu vou dizer que vai ser 3 horas da manhã agora. Aí, ó, rapaziada. 3 horas da manhã. Agora oficialmente você vai entrar no mar às 3 horas da manhã. Quero só, filho. Preparado? A hora que você estiver pronto, já pode ir. Já tô gravando. Já pode ir que eu quero ouvir. Você quer deixar essa blusa de frio aqui e depois colocar ela seca? É melhor, né? Você pode entrar sem a blusa de frio e depois eu te dou ela. Ela vai estar sequinha pra você, entendeu? Aí, rapaziada, liguei até o flash aqui, ó. O Vini já tá com a câmera dele. Tô gravando também. E ele vai também. Ai, que medo. Eu vou deixar meu chinelo aqui também que eu acho que posso perder ele, né? Pode ser. Inclusive... Vou deixar aqui. É, deixa aí que eu olho pra você. Tá aqui sua blusa, seu chinelo. Pode ficar tranquilo, tá? E, ó, você tá com sorte que é o seguinte, mano. Mesmo sendo 3 horas da manhã, hoje é um dia que a cidade praticamente não dorme. Então ainda tem carros passando. Tem, tem carros passando aí. Mas tem, tá? Então, assim, a gente não tá totalmente sozinhos aqui. Só ali pro mar, ali pro fundo, é tudo escuro. Mano, é isso que é o medo, mano. Tá, tipo, não dá pra ver nada lá atrás da um breu. Não dá pra ver nada. Mas, enfim. Vai lá, agora que eu quero o Vini, vai. Vini do meu chinelo, hein? Tá, seu chinelo tá bem cuidado aqui. Entra aqui. Entra pra cá. Ele tá indo pra lá porque, gente, quero só ver, mano. Mano, 3 horas da manhã, o que que ele tá arrumando, velho? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Seu chinelo. Quase que o mar levou seu chinelo. Meu Deus do céu. Tá gelada? Eu vou dar até um zoom, rapaziada. Vou ficar no zoom aqui pra vocês verem, ó. Vini entrando no mar às 3 horas da manhã, mano. Quero só ver. E ele tá indo mesmo, hein? Olha o tamanho da onda que tá lá no fundo. Você tá é doido. Mano, olha como que fica escuro pra lá no mar. Tá, eu não terei coragem não. Sabe por quê? Não dá pra saber o que que tem embaixo. Simplesmente não dá pra saber o que que tem embaixo. Então se eu passar um peixe, um tubarão, alguma coisa, mano, não dá pra saber, tá ligado? Não dá pra saber. Vai logo! Tá com medo? O bar tá puxando. O bar tá puxando é o que ele tá falando, ó. Pô, olha a onda ali atrás, mano. Você tá doido. Mano, você tá doido. É, é, tipo, é bizarro. É bizarro. Caramba! Olha isso, mano. Eu acabei de ver um bicho correndo por aqui, ó. Caramba! Cadê, mano? Eu tinha visto um bicho correndo. Meu Deus, mano. Será que era um siri? Um caranguejo? Esses animais que, tipo, que ficam na praia durante a noite, mano? Caramba, que dá. Olha isso. Tem umas pegadas aqui, ó, que não são de humanos, tá vendo? Parece de cachorro. E, tipo, pode muito bem ter um siri, um caranguejo por aqui, tá ligado? Mas, gente, mano, tá a hora. Agora é só esperar o Vini... Cadê o Vini? Ih, peraí. Perdi ele. Ué? Gente, cadê o Vini? Gente, o Vini sumiu. Vini! Ô, Vini! 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 Para de brincar, mano. Eu tô falando sério, véi. Mano, ele não tá em lugar nenhum, véi. O Vini sumiu, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. A água vai pegar em mim, mano. Cadê o Vini, véi? Mano, não tô acreditando, véi. Cadê o Vini? Ô, Vini! Mano, se ele estiver brincando comigo, sério, meu, eu vou ficar bolado, véi. Se ele estiver brincando comigo, eu vou ficar bolado. Mano, eu não tô achando ele em lugar nenhum, véi. Eu não andei muito. Ô, Vini! Mano do céu! Vem, a Natália vai ficar muito bolada comigo, mano. Eu perdi o Vini, véi. Eu perdi ele, mano. E ele tava dentro do mar, véi. Olha o tamanho das ondas que estão quebrando também, mano. Pra que ele foi entrar nesse mar desse jeito, véi? Véi, não tô acreditando, véi. Não tô acreditando. Mano, não tô acreditando. Eu acho que eu vou chamar ajuda. Eu vou pedir ajuda pra alguém, véi. Será que alguém me ajudaria? Mano, pera aí, eu vou entrar. Eu vou entrar. Vou pegar o chinelo na mão. Entrei. Entrei. Vini! Ô, Vini! Vini! Eu tô falando sério, mano. Aparece, pelo amor de Deus, véi. Ó, não brinca não. Sério mesmo, se você estiver brincando, não brinca, véi. Cadê ele, mano? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou entrar no mar, rapaziada. Eu vou deixar as coisas aqui no chão e vou entrar lá. Eu vou ter que entrar, vou ter que entrar, vou ter que atraser. Vou deixar aqui, ó, os chinelos no chão. Vou ver se eu deixo essa blusa aqui também, ó. E vou entrar lá no mar. Ai, meu Deus, a onda que tá vindo, véi. Ai, tem muita onda. Ai! Tô tomando coragem pra entrar nesse mar, véi. Ô, Vini! Mano, é você? Não, você tá brincando. Onde você tava, mano? Não, sério mesmo, onde você tava? O mar foi me levando, de verdade. A correnteza que tava te levando? Mano, tá muito forte. Eu achei que tava de boa, eu tava tentando firmar o pé no chão e foi só me levando, mano. Você tá falando sério? Só me levando. Eu só segurei, eu parei de gravar. Só segurei meu celular pra ele não molhar e não afundar. E, mano, tentei sair no mar me puxando, me puxando. Eu tava entrando já no mar, eu tava entrando pra ir atrás de você, de verdade. Eu não conseguia sair reto, eu tive que ir na diagonal assim, ó, porque o mar foi levando. Ei, pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando. Você não tem noção o tanto que eu fiquei assustado. Não, imagina, porque eu parei lá na frente. Senhora, você não tem noção, velho. Eu tava entrando, eu tava entrando pra ir atrás de você. Eu ia atrás de você pra te buscar. Só que você nem conta, porque eu não tava dizendo. Olha o tamanho das ondas que tá dando, mano. Olha o tamanho das ondas que tá dando. Mas como é que foi? Você entrou, aí tipo, o mar começou a te levar pra lá? Ei, mano, o que acontece? Eu entrei, aí na hora que tá voltando, como tá muito forte, eu não conseguia vir pra cá, pra praia de novo. Tô ligado. Eu só ia pra trás, mano. Meu Deus do céu, velho. Aí, ao invés de tentar andar de frente, eu fui andando de lado e foi só me puxando pra trás, tá ligado? Mano. Aí, ó, aí. Tô todo encharcado aqui, ó. Molhou tudo. Tô todo encharcado, mano. Não, sério mesmo. Vambora. Na moral, eu acho que não foi uma boa ideia a gente ter vindo brincar aqui, sei lá, de madrugada, três horas da manhã na praia. Sério. Não, eu vou te pagar, tá? Vou te pagar. Não, mano. Porque que era não, você entrou. Mas não vou nem falar disso, não, que agora eu acho que eu perdi até o clima de brincadeira, de verdade. Rapaziada, vamos voltar pra casa e, sei lá, vamos ver o que a gente faz aqui agora. Rapaziada, chegamos aqui em casa já. Mano, amor, você não tem noção como é que foi, velho? O que aconteceu? O Vini entrou no mar, ele entrou mesmo e simplesmente desapareceu. Como assim? Eu perdi ele de vista. Ele entrou no mar três horas da manhã. Eu falei pra não ir. Você não ficou olhando a gente daqui de cima, não? Eu fiquei olhando, ué, mas pra mim você sabe onde eu olhei. Eu vim editar, eu vim olhar. Você viu que ele começou a ser arrastado pra direita, assim? Eu vi, mas eu achei que você sabia. Você achou que ele tava nadando? É, sei lá, achei que você sabia. Nossa, velho, você não tem noção como que foi pra mim que tava na areia. Porque, tipo, eu dei uma distraída rápida porque eu vi um siri andando na areia. Na hora que eu voltei o olho pro mar, ele não tava mais lá. Véi, de verdade, que bizarro. Não, ó, vou falar com você, não vale a pena a gente entrar no mar essa hora da noite, tá? Claro que não, né? Quem que é o doido que vai fazer isso? Não vale a pena. Enfim, rapaziada, ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Deu um susto agora, tipo assim, a gente realmente ficou assustado. Já tá bem melhor, né, Vini? É, mano. Ficou assustado também? Demais, tá louco, mano. E, tipo, se fosse Didi, eu já ficava assustado. Imagina de noite. Um mar nesse brilho. Você não vê nada embaixo do seu mundo. É verdade. Enfim, gente, ó, ele, inclusive, você gravou a sua visão? Gravei, mano. Assim, tudo que você passou, tá? Eu vou gravar, eu gravei. Porque teve uma hora que eu só parei de gravar e tentei salvar o celular, tá ligado? Mano, gente, vai no vídeo dele, tá? O canal dentro é na descrição, entra no vídeo dele e assiste, porque eu também quero assistir pra ver como é que foi essa visão dele de dentro da água, tá ligado? Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau.